Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Vamos para a notícia. Mesmo com as competições a todo vapor, o mercado da bola ainda segue em alta, mesmo que várias equipes já tenham tirado o pé do acelerador, especialmente aqueles que já conseguem alcançar resultados satisfatórios. A concorrência segue muito acirrada, ainda mais quando envolve os principais destaques de 2023 pelo Brasil. Para ter sucesso nas tratativas, será preciso ser rápido, assinar contrato e confirmar a chegada o quanto antes. Independentemente de qual seja o estadual, vão surgindo inúmeras apostas, então os grandes já espiam e muitos preparam propostas, justamente visando um chapéu nos adversários, para conseguir um retorno ótimo dentro de campo com baixo custo. Se você é vascaíno de verdade assim como eu, deixe seu like no vídeo para mostrar a união dos gigantes da colina. No caso do Vasco, o alvo de momento seria Igor Coronado, camisa 10 Dual Itdard, mas que já tomou a decisão sobre não renovar, ou seja, está buscando um novo clube. O canal Detetive Vascaínos entrou em contato com o empresário do craque, justamente para saber se existem chances de jogar em São Januário em 2023. Clubes europeus, da EMLs, Japão, Austrália e da própria Arábia Saudita fizeram consultas ao staff do jogador. No Brasil, Vasco, Botafogo e outros sondaram. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.